E aí pessoal, eu estou aqui mais uma vez para pegar o pronunciamento de ontem do atual ocupante do Palácio Presidencial, Jair Messias Bolsonaro e comparar as coisas que ele tem dito com as coisas que ele tem feito para que você possa tomar suas próprias conclusões. Se você quiser assistir o vídeo anterior, clica aqui no canal Bem Vivendo. Aproveita e curte o vídeo, comenta nele também, segue o canal para você ver um conteúdo bem massa. Sobre o pronunciamento, a crise política que o Jair Bolsonaro tem passado é tão grande que o discurso da semana passada foi bem rapidinho, só que dessa vez ele falou mais de 7 minutos. No outro dia eu fui pegando também, frase por frase, na ordem, mas dessa vez para não ficar um vídeo tão grande eu vou colocar toda a descrição aqui do vídeo, todo o discurso que eu transcrevi e vou separar as questões que são chave mesmo, para a gente analisar o que aconteceu, qual que é a intenção do Jair e o que esse discurso aponta para o futuro mesmo. São pelo menos 5 questões chave aí e a primeira coisa é esse giro, que é quase um capotamento na opinião do capitão sobre a pandemia. A histeria depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Uma gripezinha ou resfriadinho. O vírus é uma realidade. O coronavírus veio e um dia irá embora. Infelizmente teremos perdas neste caminho. Temos que ter cautela e precaução com todos, principalmente junto aos mais idosos e portadores de doenças pré-existentes. Estamos diante do mau desafio da nossa geração. Que mudança de opinião, né? E por que isso daí aconteceu? Pouco mais de uma semana antes desse discurso, Bolsonaro recebeu a visita de um grande aliado internacional. É o Steve Bannon. Aquele cara lá da Cambridge Analytica, especializado em sequestrar dados de navegação da internet de milhões de pessoas, interpretar ele para traçar perfis comportamentais, disparar fake news e vencer eleições de forma fraudulenta. Ele fica no Reino Unido, onde ele tem relação com o primeiro-ministro, o Boris Johnson, e foi nos Estados Unidos também se encontrar com o Donald Trump. Ele ajudou a eleger essas três pessoas. E todos os três adotaram a mesma narrativa para a pandemia. Minimizaram, negaram a ciência, criaram obstáculo para as políticas de isolamento, para privilegiar os super-ricos. Todos negligenciaram os diagnósticos, não investirem em exames para que não detectassem o tamanho da pandemia, e focaram em dizer que o povo pobre não tinha como parar, enquanto davam todo o apoio aos bancos e ao mercado financeiro. Mas aí, mesmo para as pessoas que trabalham a partir da mentira, uma hora a realidade vem e atropela, né? O próprio Boris Johnson, do Reino Unido, ele foi infectado. E o Trump viu os Estados Unidos disparar como o epicentro da pandemia nesse momento, com mais de 188 mil casos, que é mais do que o dobro de casos da China, sendo que ela tem uma população mais de quatro vezes menor do que a China. E mesmo sabendo já com muita antecedência da doença e da gravidade dela. E está vendo também as mortes dispararem, já é o terceiro lugar com mais mortes, e está vivendo uma tragédia social no país, onde tudo é mercadoria, inclusive a saúde. No Brasil tem uma severa subnotificação dos casos, parece que querem fingir que se não tem exame, não é pandemia. Só que os relatos dos trabalhadores e trabalhadoras do sistema de saúde, todas as informações que vazam nesse momento, eles fogem do controle do governo federal. E ele percebeu que não dá para esconder. Percebeu também que as pessoas não vão esquecer o papel determinante que a política assassina dele de negar a pandemia e manter o lucro dos mega empresários, teve na disparada do número de casos de mortes. Bolsonaro foi considerado o pior presidente no gerenciamento de crise da pandemia no mundo inteiro. E ele pensou que ia escapar, maquiando dados, só que agora ele já percebeu que não vai mais. Só que tem uma coisa que é fundamental em relação a esses três governantes. Todos os três são sociopatas. E mesmo diante de tudo isso, eles mudam o tom, mas não mudam a política. O Bolsonaro ainda segue impedindo o isolamento social, que é a medida mais importante nesse momento para diminuir as mortes na pandemia. E para isso ele faz de tudo. Semana passada negava a Organização Mundial da Saúde, e agora ele está pegando no seu pronunciamento as palavras do diretor da OMS distorcendo elas para a sua política de morte. Olha o que ele fez ontem. Nesse sentido, o senhor Tedros Adhanom, diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, disse saber que muitas pessoas, de fato, têm que trabalhar todos os dias para ganhar seu pão diário. E que os governos têm que levar essa população em conta. Continua ainda. Se fecharmos ou limitarmos movimentações, o que acontecerá com essas pessoas que têm que trabalhar todos os dias e que têm que ganhar o pão de cada dia todos os dias? Ele prossegue. Então, cada país baseado em sua situação deveria responder a essa questão. O diretor da OMS afirma ainda que, com relação a cada medida, temos que ver o que significa para o indivíduo nas ruas. E complementa. Eu venho de família pobre. Eu sei o que significa estar sempre preocupado com o seu pão diário. E isso deve ser levado em conta, porque todo indivíduo importa. A maneira como cada indivíduo é afetado pelas ações tem que ser considerada. Não me valho dessas palavras para negar a importância das medidas de prevenção e controle da pandemia, mas para mostrar que, da mesma forma, precisamos pensar nas mais vulneráveis. Essa tem sido a minha preocupação desde o princípio. Olha o que o atual ocupante do Palácio Presidencial acabou de fazer. Ele pega as palavras do diretor da OMS, tira elas do contexto, pega a parte que ele fala da preocupação com as pessoas mais pobres, coloca como justificativa, justamente para não fazer o isolamento social horizontal que é justamente o que a OMS está defendendo. É fake news pura no pronunciamento oficial dessa pessoa que está agindo como um antipresidente. E é tão absurdo que o próprio diretor da OMS foi na internet desmentir Bolsonaro logo em seguida. Ele não falou aquelas coisas para as pessoas pobres irem para as ruas, para morrer numa pandemia, não. Ao contrário. Ele falou para que os governos garantam as condições dignas de isolamento social de forma justa. Olha a resposta dele. Pessoas sem fonte de renda regular ou sem qualquer reserva financeira merecem políticas sociais que garantam a dignidade e permitam que elas cumpram as medidas de saúde pública para o Covid-19 recomendadas pelas autoridades nacionais de saúde pela OMS. Eu cresci pobre e entendo essa realidade. Convoca os países a desenvolverem políticas que forneçam proteção econômica às pessoas que não possam receber ou trabalhar devido à pandemia do Covid-19. Solidariedade. Ou seja, Bolsonaro tentou usar a fala dele para confundir as pessoas mas mais uma vez fazer o oposto do que a Organização Mundial da Saúde está recomendando para diminuir as mortes e a tragédia da pandemia. E aí você pode ficar se perguntando por que ele ainda insiste nisso? Ele sabe que vai dar errado. Mas a aposta segue sendo a mesma. Mascarar a pandemia, diagnosticar o mínimo possível, fingir que se solidariza com a dor de quem está morrendo e ao mesmo tempo fingir que está do lado dos trabalhadores da população mais pobre com a crise econômica imensa que está se desenvolvendo. O tempo todo ele foca nesse discurso. Olha só. Minha preocupação sempre foi salvar vidas. Tanto as que perderemos pela pandemia quanto aquelas que serão atingidas pelo desemprego, violência e fome. O que será do camelô, do ambulante, do vendedor de churrasquinho, da diarista, do ajudante de pedreiro, do caminhoneiro e dos outros autônomos com quem venho mantendo contato durante toda a minha vida pública? Temos uma missão. Salvar vidas sem deixar para trás os empregos. Temos que combater o desemprego que cresce rapidamente em especial entre os mais pobres. Repito, o efeito colateral das medidas de combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença. Bolsonaro insiste muito nesse dilema, né? Que as pessoas ou vão morrer do vírus e que ele vai seguir tentando minimizar o quanto ele puder para dizer que não é uma ameaça tão grande ou as pessoas vão morrer de fome, vão para o desemprego, vão passar dificuldades extremas. Esse dilema nunca existiu. Não é a gente ter que escolher numa mão salvar a sua vida e na outra manter seu emprego, suas condições de dignidade, de renda até. É fazer todos os esforços para conter uma pandemia mundial com isolamento social horizontal em todo o país a partir do Estado e o Estado garantir tudo o que precisa ser feito para garantir emprego, renda, condições de uma vida digna. Por que que para os bancos tem tanto e para o povo mais pobre não tem quase nada? Por que que o governo deu 1,2 trilhão para os bancos e para os especuladores financeiros e estava enrolando para dar uma ajuda emergencial de 200 reais para a população mais pobre? Isso é se preocupar de verdade com o camelô, com a diarista, com a ajudante de pedreiro, Bolsonaro. E não é à toa que o Brasil é um dos 10 países mais desiguais do mundo aqui e não só a exploração daqueles do andar de cima é elevadíssima sobre os trabalhadores, mas o Estado também coloca toda a sua energia para garantir que os mais ricos concentrem cada dia mais renda e riqueza e a população mais pobre fique sem renda numa política de terra devastada e de morte. Países do mundo inteiro de várias concepções ideológicas têm tomado medidas para apoiar a população proibindo demissões como na Itália ou na Venezuela, têm nacionalizado o sistema de saúde como na Espanha ou mantido público como é em Cuba para as pessoas não ficarem na situação trágica como a do Brasil de que mais da metade dos leitos de UTI são só para quem consegue pagar mesmo na pandemia. A saúde ser uma mercadoria é uma coisa tão irracional que nesse momento nos Estados Unidos o país com mais infectados e com o sistema de saúde já no limite tem um hospital inteiro na Filadélfia onde caberiam 500 pacientes do coronavírus vazio porque o dono estava cobrando um milhão de dólares por mês ou tentando vender por um valor altíssimo ali no meio de uma crise. E nessa disputa entre o grande empresário ali da saúde mercantilizada e o prefeito da cidade tem pessoas doentes infectadas com o coronavírus indo parar em ginásios vazios porque não tem outra opção. E com todo esse colapso acontecendo o Trump assim como o Bolsonaro foi na televisão dizer que daqui a duas semanas ele quer suspender qualquer ação de quarentena e fazer voltar a economia do país sendo que o pior nem começou lá nos Estados Unidos. A gente está diante de uma situação muito grave chegando e esses antipresidentes não estão fazendo nada a respeito. Só que ontem o Bolsonaro tentou muito se apropriar na verdade do trabalho dos outros. Determinei ao nosso ministro da saúde que não poupasse esforços apoiando através do SUS todos os estados do Brasil aumentando a capacidade da rede de saúde e preparando-a para o combate à pandemia. Estão sendo adquiridos novos leitos já com respiradores equipamentos de proteção individual kits para testes e demais insumos necessários. Determinei ainda ao nosso ministro da economia que adotasse todas as medidas possíveis para proteger sobretudo o emprego e a renda dos brasileiros. Fizemos isso através de ajuda financeira aos estados e municípios linhas de crédito para empresas auxílio mensal de 600 reais aos trabalhadores informais e vulneráveis entrada de mais de 1 milhão e 200 mil famílias no programa Bolsa Família adiamos também o pagamento de dívidas dos estados e municípios só para citar algumas das medidas adotadas. Determinei a não sei quem isso fizemos aquilo Bolsonaro acredita que as pessoas vivem em outro planeta ele está tentando de todas as formas inviabilizar as medidas do Ministério da Saúde falando o oposto do que o ministro que também está cheio de problema recomenda atrasa, boicota critica os estados os municípios nas ações de contenção corta famílias do Bolsa Família já durante a pandemia e fez tudo o contrário do que está acontecendo agora sendo feito por outros setores e que ele está tentando se apropriar ele acredita que as pessoas vão esquecer que ele e o Paulo Guedes quando estourou a pandemia falaram que iam conseguir tomar todas as medidas contra o coronavírus investindo de 3 a 5 bilhões de reais só que para fazer isso o congresso tinha que aprovar a reforma administrativa que é o projeto deles lá de destruição do serviço público e aí enquanto ele fazia essa chantagem segurava os recursos para impedir uma tragédia e liberavam ao mesmo tempo via Banco Central 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos e para os especuladores e mesmo a ajuda emergencial lá de 600 reais que ele está falando que vai dar a proposta do governo era de dar só 200 reais para pessoas mais pobres e ainda assim ele estava enrolando as semanas agora que o congresso aprovou por unanimidade tanto na Câmara quanto no Senado um apoio mínimo de 600 reais podendo chegar a 1.200 reais em alguns casos sendo que mesmo isso era metade do que alguns partidos vinham propondo como o PSOL por exemplo e aí vem o Jair Bolsonaro anunciar como se fosse uma grande medida do governo dele né sendo que ele já podia ter sancionado mais de um dia a tendência é que ele enrole para pagar também então bora com a hashtag paga logo Bolsonaro mas o que acontece é que o antepresidente está isolado os governadores se reúnem sem ele o alto escalão militar não confia mais nele os seus próprios ministros estão agindo sem ele as elites do país vão desembarcando do apoio ao governo porque sabem que ele naufragou e o apoio popular dele despenca e vai despencar ainda mais com os efeitos brutais dessa pandemia e da crise então sobra pouca coisa para o Bolsonaro ele já não tem mais o controle das coisas e esse pronunciamento dele foi um recuo leve nas suas políticas assassinas para fingir que ele é uma pessoa razoável mas no fundo foi para tentar se apropriar do trabalho dos outros e dizer assim oi tem um presidente aqui ainda viu não me ignora não só que esse processo de isolamento do Bolsonaro só tende a se intensificar e com toda razão porque tudo já está dado o que é uma barca furada mesmo a única saída que ele tem agora é escalar a situação para um governo autoritário e é aí que mora o perigo e por isso que a gente não tem como esperar parado só que eu já falei muito das mentiras e das discordâncias desse pronunciamento do antepresidente Jair Bolsonaro só que para dizer que eu não concordo com nada tem um pedaço desse discurso que eu achei bem interessante olha só é isso aí finalmente Jair finalmente a gente tem acordo só que a racionalidade ela precisa se ancorar na ciência que é uma coisa que você abomina e a responsabilidade precisa ser a partir da empatia e da solidariedade principalmente com quem é mais vulnerável e você é um monstro que não tem nenhuma compaixão com as pessoas que estão ali e que não são do andar de cima da pirâmide social e a coordenação no gerenciamento do maior desafio da nossa geração precisa ser feita com liderança e uma liderança servidora que está aí para além dos seus interesses pessoais e dos seus filhos você não é um líder você é pequeno demais para essa tarefa histórica renuncia Bolsonaro vai embora que a gente ainda tem tempo de desfazer alguns dos seus crimes e da sua política assassina e destruidora vai embora porque as pessoas não vão esquecer que quando elas mais precisaram você foi o pior presidente do mundo colocando lucro acima da vida delas salvando os bancos e abandonando as pessoas mais pobres e obrigando elas a trabalhar numa roda de exploração e de contaminação que você tentou mascarar com fake news a gente nunca vai esquecer isso e a hora de você assumir a responsabilidade pelo que você fez vai chegar é melhor você ir embora logo e se você quiser ficar agitando nas redes sociais sei lá crie um blog com o seu mentor de fake news Steve Bannon ou crie um canal para ficar falando suas teorias fantasiosas com o seu ideólogo Olavo de Carvalho mas deixe o povo brasileiro em paz porque você já causou muito mal e a gente tem condições de reconstruir um país a partir da solidariedade a partir do amor ao próximo e com a coragem de enfrentar o que precisa ser enfrentado desde uma pandemia mortífera até um sistema que explora as pessoas e os animais que oprime baseado no seu gênero na sua raça na sua sexualidade na sua nacionalidade e que está destruindo a natureza e levando o planeta para um colapso a gente tem visto iniciativas inspiradoras tipo a página do Corona Capitalismo denunciando todas as violações que as grandes empresas estão cometendo ou a campanha de solidariedade mesmo do mutirão do bem viver em resposta à pandemia que está levando alimentos agroecológicos das famílias do campo para doar nos lugares mais precarizados nesse momento e ajudar a construir hortas comunitárias cozinhas comunitárias nos territórios e muita coisa massa eu vou colocar aqui na descrição do vídeo se você sentir chamado para apoiar para botar a mão na massa tem muita gente chegando e está sendo bonito o processo a partir da coletividade da garra que a gente tem a gente tem condições de cumprir a nossa grande missão histórica e nesse momento que o capitalismo fracassou com as pessoas e com o planeta a gente pode colocar no lugar dele uma outra sociedade uma sociedade do bem viver força para cada uma e cada um de vocês que estão aí nessa batalha cotidiana só vocês sabem o quanto é difícil só vocês sabem a angústia e as incertezas sobre o que a gente ainda vai passar só que com a coletividade a gente tem força para ocupar o presente e construir com a mão na massa uma manhã diferente nós estamos juntos um grande abraço e vambora transformar esse mundo amém a grande abraço